Tem mais opções para você curtir o fim de semana, claro, na nossa Agenda Cultural. O fim de semana começa em Curitiba com o melhor do rock nacional. A banda Os Paralamas do Sucesso comemora 42 anos de trajetória nesta sexta-feira no Teatro Guaíra, com o show da turnê Paralamas Clássicos, que revisa a própria história. Além disso, o baterista João Barone vai estar na Livraria Curitiba do Parque Shopping Barigui para a sessão de autógrafos do novo livro 1234, contando o tempo com os Paralamas do Sucesso. Ingressos para o show no site Disque Ingressos. Depois do sucesso da primeira temporada, a nova montagem de Bonitinha Mas Ordinária, a clássica peça escrita por Nelson Rodrigues, está em cartaz em Curitiba. As apresentações na Caixa Cultural Curitiba seguem até domingo. Os ingressos estão disponíveis pelo Simpla e na bilheteria da Caixa Cultural, com valores a partir de 15 reais. O grupo IUNAC, que há 64 anos preserva as tradições e o folclore polonês, realiza neste sábado a segunda edição do projeto IUNAC Convida, com sete grupos no palco, que vão apresentar também dança alemã da Angola e da Argentina. O evento é no Sesc da Esquina. E ingressos custam 30 reais e podem ser adquiridos no Instagram do grupo. Piada que eu não posso contar para a minha mãe, não posso contar para a mãe dos outros, né? Conhecido como o humorista das famílias, o divertido gaúcho Paulinho Micharia, um dos principais nomes do humor brasileiro, desembarca em Curitiba com o seu show Tá Todo Mundo Louco, neste domingo, no Teatro Positivo. Micharia promete um espetáculo recheado de novas histórias e situações hilárias. Ingressos à venda no Disque Ingressos. O cão não se adapta.